As exportações japonesas registraram em julho a maior queda em seis meses. Afundaram em termos anuais mais de 8%, muito acima das previsões, devido a uma deterioração da procura europeia chinesa. Para a Europa, as exportações caíram 25%, é a maior queda desde outubro de 2009. O déficit da balança comercial japonesa subiu, pesando sobre a já frágil retoma económica do país.